A dica de hoje ela é perfeita para quem tem problema com queda de cabelo ou cabelo enfraquecido. Quem conhece a folha de jambo sabe dos milagres que ela pode fazer no nosso cabelo. Vou ensinar para vocês essa receita aí poderosa, mas já peço aí para vocês pegarem uma fita métrica para tirar a medida do cabelo de vocês do antes e do depois, para me mostrar para vocês que realmente essa receita vale a pena você fazer em casa. Vou começar usando aí nossa folha de jambo, peguei de 5 a 6 folhas de jambo, são folhas bem grandes, então não precisa você pegar muita quantidade. A folha de jambo ela é rica em beta caroteno e vitamina A, dois tipos de vitaminas que são excelentes para o crescimento do cabelo e também para o fortalecimento. São vitaminas que fazem o cabelo crescer mais rápido e também deixa o cabelo mais resistente. É muito importante que você lave essas folhas em água corrente para tirar todas as impurezas que tem nela, tá gente? Você vai higienizar ela bem, deixar ela toda limpinha e vai pegar a quantidade adequada para o seu cabelo, tá bom? É muito fácil e prático de você fazer essa receita em casa. Em seguida, depois que a gente fez esse primeiro passo, a gente vem com o ingrediente que é o alho. O alho ele vai trazer resistência, força, crescimento 3 vezes mais rápido que o normal. Vamos precisar somente de um dente de alho. Gente, essa receita ela não fica com cheiro de alho, vocês podem usar tranquilamente que não vai ficar cheiro nenhum. Depois que você fez isso, você vai botar a folha de jambo e um dente de alho todinho dentro do liquidificador com um pouquinho de água, uma xícara de água somente já é o suficiente para bater todos esses ingredientes como eu estou mostrando aqui no passo a passo. Bati em cerca de 5 minutos para ficar bem batido. Depois disso, eu venho com a peneirinha para passar todinho esses ingredientes para deixar somente o líquido que é o que a gente vai usar. Esse sumo, esse restinho, essa pasta que sobrou em cima, a gente vai descartar no lixo e você só vai precisar somente do líquido aqui como eu estou mostrando para vocês. Depois que você fizer esse passo, você vai precisar de um frascozinho de shampoo seco ou um frascozinho que você tenha desses de viagem. Você vai colocar somente 3 dedos, não é para encher, tá? Você vai colocar somente 3 dedos. O que sobrar nesse recipiente, você vai guardar na geladeira até por 5 dias a validade, tá? Você vai colocar somente isso, como eu estou mostrando para vocês. E o restante que sobrou na nossa vasilhinha, você vai armazenar na geladeira e vai deixar até por 5 dias. Depois você vai refazer. Agora você vai pegar um óleo da sua preferência. Eu peguei o óleo de rícino, que vocês sabem que ele é excelente para o crescimento e também ele trata a queda e a quebra do cabelo. Então eu vou colocar uma colher de óleo de rícino, que já é o suficiente. Além disso, ajuda também a tratar a caspa de cabelo, tá? Depois eu vou colocar a glicerina líquida, que ajuda a hidratar o cabelo, repõe a água perdida dos fios, ela dá brilho, dá força. Então a gente vai colocar somente uma tampinha da glicerina líquida aí. E agora você vai utilizar um shampoo da sua preferência. Eu utilizei esse da Darling, que ele é muito cheiroso e ajuda aí a amenizar, tirar o cheiro do alho, né? Então eu coloquei até cobrir, até no finalzinho, o shampoo todo no nosso frascozinho. Gente, essa receita você vai usar 3 vezes por semana. Vai lavar todo o couro cabeludo, massageando, fazendo aquela massagem bem suave no couro cabeludo, deixando agir de 3 a 5 minutinhos. Depois você vai enxaguar e você vai hidratar, como de costume, o seu cabelo. Tenho certeza que se essa receita faz o cabelo crescer, você vai ter um resultado excelente. E me contem aqui, se vocês fizeram, qual foi o resultado que vocês gostaram aí? Esse shampoo, ele é orgânico, serve para todo tipo de cabelo. Quem tem química, quem é natural, ele serve para todo tipo de cabelo. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueça de deixar o gostei, de compartilhar e de se inscrever aqui no canal. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!